Em sala de aula a gente procura conversar e refletir sobre cada um dos filmes que a gente assistiu e fazer com que eles percebam que os filmes têm como principal objetivo procurar conscientizar as pessoas a como cuidar melhor tanto do rico quanto do meio ambiente em si. Nos últimos anos, mais do que nunca, o meio ambiente está pedindo socorro por parte do comportamento da humanidade. A gente procura trabalhar com eles em sala de aula, discutir e fazer com que eles produzam alguns cartazes relacionados ao meio ambiente envolvendo justamente o filme que a gente assistiu. E cada um comente o que gostou, o que não gostou e o que ficou para eles em termos de aprendizagem. Se penetrar um cinema, eu vou frequentar muito porque é uma forma da gente aprender de uma forma assistindo, né? Pode reunir toda a família para assistir junto e tudo assim, bem legal com a família. Eu nunca tinha ido a um cinema e nunca soube como era, né? Aí foi minha primeira vez, segunda e eu amei tudo, estava bem bonito. Eu amei a palestra que o pessoal deu. Eu acho que eu vou encontrar um filme, né, que seja bem legal, que nem o de segunda, onde eu aprenda mais coisas para que me faça refletir para um futuro melhor. Eu achei maravilhoso, até porque fala um pouquinho da nossa amizade, do desenvolvimento do que a gente tem que ter, né, com nossos amigos. E é ótimo, eu amei. A nossa função, quanto monitor, é trazer com que as escolas fiquem confortáveis nos lugares, com as necessidades específicas, como não jogar o lixo no chão, fazer com que as crianças se sintam bem protegidas e confortáveis nos seus lugares. Então, eles se comportam com muita curiosidade, né? Eles querem saber de tudo, estão sempre interagindo com a gente. E a nossa função é fazer com que eles participem dessas intervenções entre um curta-metragem e outro. E eles são maravilhosos, né? Que bom que o Circuito está trazendo essa oportunidade única para essas crianças, né, que a gente não sabe as suas realidades, aqui para Penedo. E Penedo, muito obrigado pelo espaço e é isso. A mostra do cinema infantil do Circuito Penedo de Cinema é feita toda uma seleção de curtas-metragens de até 25 minutos. E todo esse trabalho é feito por professores da Universidade Federal, né, que além de receber os filmes que são escritos através do site Circuito Penedo de Cinema, também fazem um trabalho de busca em sites de festivais infantis de todo o país, né, entra em contato com produtores de todo o país e seleciona o melhor de cinema infantil de animação para trazer para o público. Então, para a gente que produz a mostra do cinema infantil, é uma satisfação enorme, incrível receber as crianças na nossa sala de exibição, né, e perceber nessas crianças a satisfação delas em ter essa oportunidade de assistir cinema pela primeira vez na sua grande maioria. Penedo, terra do desenvolvimento e da cultura.